Galera, esse é o segundo episódio da nossa série Vale ou Não Vale a Pena? Uma série que eu criei aqui no canal pra gente analisar tudo o que acontece dentro do nosso joguinho. E nesse segundo EP, manos, vamos trocar uma ideia aqui sobre duas coisas que andam praticamente juntas, ou três, pra ser mais específico pra vocês. Vale a pena farmar a carta do Alba? Os packs da loja valem a pena você gastar suas joias? E a terceira coisa é, qual o impacto que tem disso tudo dentro do mercado com as modificações que tivemos nas últimas horas? Peço a você que deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nada, né? Lembrando que esse aqui é o canal multiverso do Invictus, um canal diferente do canal Invictus, mas também com conteúdo de FC. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve lá no canal principal, porque hoje já teve vídeo por lá. Enfim, sem mais enrolação, bora que bora trocar uma ideia séria sobre tudo que vocês estão vendo, sobre o que eu falei. E pra gente começar a nossa resenha, meus amigos, vamos falar aqui da loja, que tivemos finalmente o pedido da comunidade ouvido pela EA Sports. Bernardo, qual foi esse pedido? A adição de mais ofertas pra você gastar as suas joias? Como estamos vendo, são três ofertas a mais do que a gente tinha. Uma oferta aqui de 1.250 joias, que pode te premiar com uma quantidade de cartas, com possibilidades reais de vir coisa boa. E temos também outras ofertas, que são ali, a princípio, mais pra torrar joias que você ganhou gratuitas, né? Que são esse pack ultra, né? Que você pode estar gastando ali também os FC Points. Mas mesmo assim, rapaziada, se a gente parar pra analisar das quatro ofertas que a gente tem, eu ainda ficaria com essa primeira, né? Caso eu tivesse o interesse de gastar alguma coisa. Mas se você me perguntasse realmente, Bernardo, vale a pena eu gastar as joias que eu tanto ralei pra poder juntar com esses pacotes que a gente tem aqui na loja? Galera, eu acredito que não, né? Como sempre a gente fala aqui no canal, gastar ou não as joias vai de cada um. Mas se você parar pra analisar o real momento que a gente tem de início de temporada, efetivamente não seria nada de tão vantajoso pensando no nível de recompensas. Pra vocês terem ideia, eu até gastei bastante joias aqui na temporada. Mas, como eu digo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Até porque eu tô criando conteúdo e talvez você que tá aí do outro lado quer se dar bem. Deixa pra gastar as suas joias num evento top que pode ter aí pra frente. Sabemos que logo menos vamos ter um evento tot. Já pensou essas joias em potencial que você juntou? Todas gastadas no tamanho do evento tot? Seria muito melhor pensando na sua conta. Toda mudança que tem em pacotes de loja, a gente sabe que ela tem um impacto geral dentro do mercado do jogo, né? Nas primeiras horas, vocês viram que as aberturas de pacote, por terem ficado muito comuns, fizeram com que várias cartas aqui que tinham circulação muito inferior ao que era no início da temporada, começassem a aparecer em quantidade. E uma coisa que talvez a EA mexeu aqui pra poder equilibrar as coisas, pois se você tem mais pessoas abrindo pacotes e tirando mais cartas, tem que ser equilibrado o mercado. Pra felizmente não acontecer o que aconteceu na temporada passada, né? Quando você tinha muitos packs sendo abertos na sequência, e necessariamente as cartas não tendo vazão de venda, pois haviam muito mais cartas circulando do que necessariamente pessoas pra comprar. E o que foi acertado pela EA aqui em relação às cartas de GER, principalmente de 89+, foi aqui a subida do valor tanto mínimo quanto máximo das cartinhas, rapaziada. A gente pode observar principalmente que as cartas classificadas nos maiores patamares, elas alçaram voos ali até mesmo de mais de 100 milhões de coins. Podemos citar ali o próprio R9, podemos citar o Pelé, entre outros, né? Mas num primeiro momento, galera, eu acho que isso é sadio, pra poder a gente não ter nenhum tipo de encalho. Vai ter aquela galera que vai ali talvez não se dar tão bem, pois algumas cartas vão começar a circular em maior quantidade e vão cair de preço. E vai ter aquela galera que vai se dar bem, né? Que talvez pagou um pouco mais barato numa carta, e a carta agora vai ter tendência de subida de preço. Mas assim, galera, tudo é um equilíbrio. E eu acredito que diretamente, quando as coisas forem facilitadas, necessariamente outros ajustes vão ter que ser feitos. Ainda não tem uma opinião 100% formada pro mercado, né? Mas vamos acompanhar as próximas horas aí, pra ver como isso se ajeita de acordo com as mecânicas que a EA for implementando dentro da temporada. Enfim, e indo de um polo ao outro, meus manos, nos mantendo praticamente falando de mercado, nas últimas horas com os ajustes que a EA fez aqui dentro do evento de boas-vindas, uma das coisas que chegou aqui pra gente foi uma troca da carta do Alba, né? O impacto imediato dessa troca foi fazer com que as cartas da Major League Soccer sumissem do mercado. Mas como é uma carta que provavelmente vai ficar aqui no jogo até o final do evento, eu acredito que se você ainda não farmou a carta, você pode ficar tranquilo que você vai conseguir. Além da carta da MLS, você precisa ali de duas cartas ali 75 mais, e mais uma carta ali, se eu não me engano, de geral 80 a mais. Vale lembrar pra vocês que além dos itens que vocês têm que casar, você tem que casar também 1 milhão de coins. E é aí que vem a dúvida, né? Bernardo, vale a pena eu estar farmando essa carta do Alba? Galerinha, num primeiro momento, se você tiver os recursos pra poder casar, e necessariamente se você tiver as 1 milhão de coins, e elas não te fazerem falta, eu acho que vale a pena. Apesar disso, manos, temos uma coisa muito diferente, que a gente não tá acostumado se tratando principalmente de cartas ali de trocas, né? Que é a carta do Alba ser uma carta com valor de mercado. E o reflexo disso, rapaziada, é exatamente isso que vocês estão vendo, ó. A carta do Alba em grande quantidade no mercado, e caindo gradativamente de preço, né? Provavelmente ela vai bater ali uma média de 1,5, ou coisa do tipo. E isso vai afetar também, galera, ó, o preço das outras cartas de laterais. Pois se a gente tem ali uma carta numa posição com geral alto, e necessariamente ela ainda tem ali uma facilidade de resgate, ó, podem observar. Vários dos laterais, eles vão estar aqui numa flutuação um pouco mais intensa, né? Por exemplo, o Rice, que era um cara que nem aparecia tanto, já tá aqui no mercado. O Tirney, galera, tá na mesma situação do próprio Alba, entre outros. E vale lembrar, meus amigos, inclusive, que se ela bater uma faixa de valor muito baixa, vai ser muito interessante, por mais que as stats sejam muito ok, de você comprar a carta, estar upando, e ter um lateral aí a médio prazo muito bom, que a hora que você não quiser mais, você pode passar pra frente ali, por umas 40 milhões de coins. E pra gente testar a cartinha do Alba, meus manos, eu coloquei aqui ele na minha equipe principal, e vamos dar uma passada aqui, ó, pelas stats dele, em relação ao Roberto Carlos, né? Em relação a pé bom, tem um pé bom melhor, tem uma estatura mais interessante também, a dedicação ao jogo do Roberto Carlos é melhor, e as stats, elas deixam um pouco a desejar, né? Mas vamos ver a gameplay, até porque, mal ou bem, nós estamos comparando aí uma carta de Icon com uma carta de jogador do dia a dia, né? Os lances que a gente vai colocar nessa gameplay aqui, eles são voltados a dar atenção ao Alba, tá? Necessariamente, eu vou ignorar um pouco os outros jogadores, e vou tentar buscar passar a bola para o defensor espanhol. Ó, primeira bola aí com o Alba, manos, ó, contemporizando, entrando aí, levando pelo meio, ó. Acabou perdendo ali a bola, porque não tem tanta força física. E vamos sair a bola aqui no jogador, ó. Pra ver se a gente consegue fazer ali uma ultrapassagem. E a gente tá ganhando de 1x0, né, rapaziada? Mas o Alba até então participou muito pouco. Olha só, ó, o Alba aí, na tentativa do desarme. Boa! Vamos tentar sair jogando, ó. Passezinho em profundidade. Bacana! Até agora um lateral bem defensivo, né? Mas pelo menos presente. Ó, mais uma participação dele aí, ó. Vamos ver se ele consegue conter o atacante. Foi bem! Vamos tentar sair jogando com ele, ó. Um driblezinho de corpo. Foi. Passa a bola, ó. Passou pro Vini. Fez a ultrapassagem ali no corredor. Caindo pelo meio, ó. Vamos tentar fazer uma linha de fundo e cruzar. Vamos descolar um cruzamento, ó, pro Raul. Bacana, hein? Ó, marcação, ó. Bem postado também. Não desceu, não fez loucura. Sai jogando, ó. Não achei ele um cara tão ágil, né, rapaziada? Mas... O pan da carta, ó. Provavelmente melhora. Até perdeu a bola ali. Recuperou. Vamos passar pro Vini, ó. Bem normal. Olha ele chegando ali pra bater. Outro lateral. Vamos colocar ele na linha de fundo, ó. Cruzou. Boa! Aí sim, com espaço, deu certo, ó. E o cruzamento foi perfeito. Novamente, ó. Levou na linha de fundo, com espaço. Jocou no pé do Mbappé. O zagueiro tava dormindo. Gol. 20 minutos depois... É, galera. Assim, foi uma carta que eu até gostei da gameplay dela, né? Mas acredito que necessariamente ela é um pouco mais do mesmo. Se eu for parar pra analisar e comparar com outros laterais que eu já testei, por exemplo, o Roberto Carlos é amplamente mais participativo e melhor que a carta do Alba, além de mais ágil. O próprio ali, Mendy do Real Madrid, em cartinha base, também é uma carta um pouco mais atrativa. E no caso, o Alba aqui é uma carta mais tapa-buraco, né? Digamos assim. Pra comprar os itens pra farmar, realmente eu acho que não vale tanto a pena. Agora, se você aí tá com lateral, tipo o Cape Vila com gerais, um pouco mais abaixo, certamente, se você tiver os itens, é só jogar ali na troca que eu acho que vale muito a pena. Eu vou trazer pra vocês aqui, inclusive, um teste da carta dele, o Pada, né? Vou esperar ali o mercado cair, vou fazer a loucura de comprar as cartinhas e gravar esse conteúdo pra vocês, certo? Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso videozão aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado. Passe lá no canal principal, porque tem um resumão da atualização pra vocês. E amanhã eu tô de volta com mais conteúdo de FC. Combinado? Tchau, tchau e até lá. Fuuuul!